O balanço geral começa com a notícia policial de deixar qualquer pessoa emocionalmente abalada. Uma mulher que perdeu a guarda da filha de apenas 5 meses, ela foi presa. Já é de assustar. Aí você pergunta, me comete o que essa mãe fez? Boa pergunta, boa pergunta, oportuna pergunta. Segundo a polícia militar, a suspeita invadiu a casa onde a criança estava e tentou estrangular a criança. 5 meses. O repórter Ivan Duarte, ele termina de contar pra gente essa história que a edição tá chamando aqui de sanidade. Aparentemente, a gente como leigo fala em sanidade assim, né? Mas é claro que vai ter que ser comprovado com perícia, qual é o estado psicológico dessa pessoa. Mas já de cara, Ivan, uma mãe vai lá tentar estrangular uma criança de 5 meses, uma bebê? Ah, é difícil pra gente. Você vai contar detalhes dessa insanidade aí, amigo? Bom dia. O resumo é justamente esse que você falou, viu, Nicomédias? Um caso que nos entristece demais da conta. Dentro do possível, o meu bom dia a você e a quem está em casa assistindo ao Balanço Geral. Esta situação aconteceu ontem à tarde e foi aqui em Governador Valadares. A criança em questão tem apenas 5 meses de vida. Consta no boletim de ocorrência que o pai e a mãe dela invadiram a casa em que a bebê mora. A mãe a pegou no colo e disse que se ela não fosse dela, não seria de mais ninguém. Em seguida, tentou enforcá-la. Esta mãe está proibida de visitar a filha por uma decisão da justiça. Um casal tem a guarda provisória da menina. Este casal testemunhou para os policiais que, antes que o pior acontecesse, tomaram a bebê das mãos da mãe dela. A vítima, Nico, foi levada para o hospital aqui em Governador Valadares, recebeu atendimento médico e, graças a Deus, não sofreu nada pior. Ela foi liberada. Agora, esta mãe e também o pai estão sendo procurados pela justiça para prestarem esclarecimentos. É com essa notícia horrível que a gente começa essa edição de sexta-feira do Balanço Geral, em Comédia Inacreditável. É horrível, inacreditável. É um caso asqueroso, né? Assim que eu cheguei, o Saulo já disse, isso está pesado o jornal. Quer dizer, já brinca com uma coisa dessa, né? É triste. Aí o final da informação aqui do repórter é a polícia, a justiça, procura o pai e a mãe para prestar esclarecimento. É porque tudo lá no processo penal vai ter que ter uma motivação, tem que explicar o que levou. É necessário isso, lá para a formação da culpa, né? Mas que é triste, é, né? É muito tormento, né? Muito tormento. Muito, mas muito mesmo. Obrigado, Ivan, por sua informação.